Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Na hora incluída, na nossa base comemorativa de 2020, eu queria começar esse episódio aqui, esse episódio de hoje eu vou pegar provavelmente para mexer com a parte da geração de comida Porque eu tenho um objetivo nessa base aqui, que é gerar 100 milhões de calorias, por enquanto a gente está com 2, quase 3 milhões, mas devagarzinho a gente vai chegando lá Eu queria começar tirando algumas camas aqui, tirar essa cama aqui, tirar essa cama aqui, para colocar alguns desodorizadores aqui Eu estou cheio de água poluída aqui, mano, agora que eu percebi, deixa eu dar uma secada aqui Toda essa área aqui das camas Se tiver que secar, seca aí E aí eu vou construir desodorizadores ali Eu preciso tirar também o cloro daqui, tá vendo? Tem barrela aqui Eu não sei para onde eu mando Eu tinha algum lugar que eu podia colocar Eu vou colocar aqui do lado de fora da base, como aqui a pressão é 12kg, a pressão do Oxfala Deixa eu fechar aqui Não é mais para os duplicantes conseguirem passar para cá não Vou fechar essa área aqui Tem mais um Aqui Pronto Aí, beleza Eu vou fazer um armazenador aqui fora Depois a gente dá um destino para a barrela Por enquanto eu vou armazenar a barrela aqui Que aí eles conseguem vir direto com a tubulação Só posso pôr um desodorizador aqui também Vou fazer aqui rapidinho Para eu poder ficar livre depois disso Aqui eu vou pôr minério consumível Barrela Prioridade 9 Traz tudo para cá Beleza Agora aqui Eu vou fazer para jogar água poluída Vou mandar trazer água poluída para cá Prioridade 9 também Alguém deve Alguém deve vir já já aqui buscar Para trazer Porque tem muita água poluída lá E eu não quero O Caramba Carol Você Realmente se superou agora Desmonta aqui Olha lá Pegou a barrela e já vai trazer para cá Já Eles vão acumular a barrela aqui Depois eu dou um destino para ela Que é para tirar daqui né Não vai ficar soltando cloro aqui na base Já já vai estar cheio de cloro aqui dentro E eu não quero isso Olha o tanto de água poluída que tem no chão Vou colocar um aqui E um aqui eu acho que isso resolve Bom Eu quero mexer com essa parte aqui hoje Isso aqui é o da cozinha Ah mas não tem problema alimentar isso aqui também Não tem problema não O importante é manter a carga Vamos lá Quero começar primeiro definindo um local Para trazer os cogumelos Deixa eu fazer aqui um Um autocoletor Onde que ele pega tudo aqui E ainda sobra espaço lateral Aqui ó Aqui ele pega toda a área de cozimento Aqui E aqui ó Porque o que importa para mim Não é nem a área que ele pega O que importa para mim É a área que sobra dele Eu quero esse espaço aqui Eu vou fazer isto e isto desse lado E isto e isto desse lado Aí eu vou Tem um local aqui de diagonal Que ele vai conseguir pegar É só que eu tenho que esperar Entrar um dióxido de carbono ali né Depois que entrar o dióxido de carbono Aí beleza Aí eu posso fechar Porque vai estar em ambiente estéreo Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Eu vou primeiro fazer a parte de baixo Da logística Colocar aqui ó Colocar um para cada trilho né Um para cada coletor Esse aqui tem que ser do outro lado Aqui Aqui já está energizado né Esse cabo aqui já está vindo lá do lado de fora Já da base Esse cabo aqui já não tem mais nada a ver com a parte interna Aqui 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 E aqui E aí tudo isso vai ser controlado por um trilho Transportador só É... Esse trilho Eu não posso subir por aqui Porque senão eu vou tirar A base do caniço Então eu tenho que escolher um dos dois lados aqui Para subir ou subir pelos dois né Vou subir por aqui ó Daí aqui Ele vai Dividir para cá E vai dividir para cá E aí dá uma saída de transporte aqui E outra aqui Tem que ficar de olho quando entra Dióxido de carbono Opa aqui já entrou nos dois Um bloco aqui E um bloco aqui também tem dióxido de carbono aqui dentro Então é tudo que eu preciso Vamos ver Então aqui a gente já tem um local para trazer O material Falando nisso eu acho que vou pegar mais Começar a pegar mais duplicantes Já tenho comida Já tenho cama Já está tudo tranquilo já Já posso começar a pensar nisso já Vou escolher aqui um modelo Eu não preciso de ótimos duplicantes não Só preciso de duplicantes que sejam pelo menos satisfatórios né Caipira Cozinhar e construção Esse aqui serve Não é tão ruim assim não Deixa eu só ver quem vai ser aqui Bruno Bruno Um dos mais novos padrinhos aí Seja bem vindo Bruno Obrigado mano por apadrinhar o canal Vamos ver que eu vou aprontar com você nessa base Primeiro você vai entrar Suprir né E dar um chapéuzinho para você aqui De carregamento melhorado Pronto Bruno Seja bem vindo Então aqui eu vou ter dois pontos de soltura Que vão poder Deixa eu ligar isso aqui E ligar Isto aqui Aí beleza São dois pontos de soltura São dois pontos de soltura Que vão poder ser carregados Vão poder pegar por esse autocoletor na diagonal E esse autocoletor consegue carregar qualquer um desses três Qualquer um desses três equipamentos aqui de fabricação de comida Deixa eu ver A chapa mista aí também põe tudo Qualquer uma dessas comidas aqui é boa E depois eu preciso remover o material daqui Para descer para a área de estocagem Vou colocar um aqui E um aqui E aí eu desço o trilho Se eu descer o trilho em linha reta Não, tem que ser ao contrário Tem que ser assim Opa Tem que ser assim Assim Porque aqui vem uma ponte Uma aqui E outra aqui E duas saídas Uma aqui e uma aqui Isso é o que vai carregar A comida pronta Toda a comida que vai sair dessa área de produção aqui do fogão central Vem para cá Ok, mas Fabricando a comida aqui Eu acho que eu vou ter um problema Que é quanto a pressão Eu não tenho saída para o dióxido de carbono aqui Inclusive eu até fiz esses blocos aqui Que era para descer o dióxido de carbono Mas eles não fazem sentido Isso aqui tem que fechar Assim Vai continuar aqui o esqueminha né Por que que isso não pode ser assim? Deixa eu pensar nisso aqui Eu posso Bombear o excesso de dióxido de carbono Espera aí, vamos ver Olha tá vendo Tá faltando dióxido de carbono aqui desse lado aqui Para crescer os cogumelos Eles não vão alcançar Não, aqui eles alcançam tudo Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Para conseguir descer esse dióxido de carbono Sem me preocupar Aqui a pressão está muito grande Tem 2kg aqui E aqui em cima Se eu abrir essa parte aqui agora Vai ter uma diferença de pressão muito grande Que vai explodir o dióxido de carbono para cima Então eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma bomba aqui Tem um espacinho aqui no meio aqui Eu vou usar ele Vou usar esse espacinho aqui E eu vou trazer esse dióxido de carbono Excedente Lá para aquele canto lá Do outro lado Trazer ele para cá A bomba pequena Ela é ineficiente Já ficou em cima da eletricidade até Ela é ineficiente Mas ela Ela cabe em locais que a bomba grande não cabe Então é uma questão de estética mesmo Essa base é uma questão de estética Deixa eu ver Então o que eu tenho que fazer aqui agora Eu tenho que ter dois controles aqui Eu tenho que ter um controle De tipo de gás Então eu tenho que ter aqui um sensor de elemento gasoso Que ele vai ficar nas duas laterais Para identificar quando não é dióxido de carbono E eu tenho que ter um sensor de pressão Sensor de pressão Sensor de ar Que o melhor local para colocar ele seria na parte de baixo Porque em cima eu estaria diminuindo a pressão o tempo todo Mas a pressão que... Ou aqui em cima Ou aqui, não Acho que é aqui É a pressão de baixo que me importa E aí para controlar esses dois Uma porta end né Uma porta end controla os dois Cadê a porta end? Cadê a porta end? Aqui Então esta vem Aqui E esta vem aqui E esta vem aqui Vou colocar o cabinho de automação Então este é aqui Este é aqui Este é aqui Este é aqui Aqui E estes dois São ligados na bomba Ok, já estou levando o dióxido de carbono para lá Estou diminuindo a pressão aqui dentro já Vamos ver como é que está aqui Aí beleza Então está chegando o dióxido de carbono já aqui no canto Vou acelerar um pouco mais o jogo aqui que está muito lento Nesta base aqui eu posso fazer aceleração de debug Então isto aqui vai controlar Quantos? Um quilo? Fica verde quando estiver acima de um quilo E este também, verdadeiro quando estiver acima de um quilo E aí eu vou conseguir controlar Este dióxido de carbono que está acumulando aqui Fazendo, sei lá, dois bloquinhos de malha aqui Pior que eu não posso usar o... Eu teria que usar um sensor acima do bloquinho de... O bloquinho do mod aqui, o bloquinho de... De ventilador Ele tem automação nele? Dá para ligar a automação nele? Acho que dá, né? Dá Colocar um sensor de... Eita, quanta água aqui? Essa água aqui ainda vai derreter tudo Seca aqui E fecha aqui Ó, tem o quanto de barrela? Oito toneladas Oito toneladas Oito toneladas já dá para plantar bastante... Alface Cometi um erro aqui, né? Tem que desmontar a parte de cima aqui Senão eles não fazem o trilho Ó, tá pegando a água, levando embora Argila Tem bastante água ainda aqui para ser retirada Muita decoração para ser feita Ó, nisso aqui cabe um... Bocão de mármore Aí, beleza Aí com isso aqui a gente vai conseguir controlar a pressão do dióxido aqui dentro Mas tem que esperar baixar bem essa pressão aqui Para poder abrir aqui Porque senão vai explodir uma bomba de dióxido para cima E vai parar a minha fabricação de comida E eu não quero isso Então vamos acelerar isso E isso, para eu poder fechar logo E remover essas coisas daqui, né? Aqui já removeu, tá vazio Então eu posso fechar a parte de cima Construiu Demoveu tudo Posso fechar a parte de cima Confere o gás que está dentro Tem que ser dióxido Então aqui tem dióxido aqui dentro Aqui também Tem alguma coisa estragada aqui Terra poluída 5kg Está soltando Está soltando Oxigênio poluído aqui dentro A pior coisa que pode ter aqui dentro é oxigênio poluído Já estão fazendo os cabos Então aqui tem que ser dióxido de carbono, né? Enquanto aqui for dióxido de carbono Então vamos configurar aqui gás irrespirável Dióxido de carbono Está faltando um sensor aqui Ah, está construindo Dióxido de carbono Cadê? Dióxido de carbono Pronto Então a automação ficou assim Enquanto a pressão estiver acima de 1kg aqui embaixo E for dióxido de carbono Nas duas laterais da bomba Ela vai bombear Para levar lá para baixo Nossa, quanto cloro aqui embaixo Mano, deixa eu tomar uma providência aqui Pelo menos aqui nesse meio Deixa eu fazer um bloquinho de horta aqui Virada para baixo Fazer um aqui Acho que dá para pôr um aqui Mas onde está acumulando mesmo o cloro Talvez um aqui Aqui quase não tem, né? É, desse lado aqui não Não acumulou, né? É que esse cloro aqui Ele está vindo mais daqui das barreiras Que estavam aqui mesmo Plantar uma dasha aqui Plantar Uma aqui Uma aqui Uma aqui E só, né? Ela vai consumir esse cloro aí para mim Não precisa me preocupar Então daqui O que vai sair daqui? Desse coletor aqui Vai sair daqui comestível Vai sair... Churrasco não Cogumelo não Cogumelo frito não Enrolado de cogumelo Tofu apimentado E as outras comidas boas E as outras comidas boas Que eu vou fazer ainda, né? Por enquanto é isso aí que sai Até mesmo porque aqui O cogumelo frito Eu preciso do alface Então esse aqui seria um ótimo episódio Para eu começar A produzir alface Vamos ver se entra mais duplicantes aqui Olha o tofu apimentado Vou pegar o tofu Vou configurar aqui agora Comestível Tá, beleza Quanto oxigênio poluído com germes aqui acumulou? Que isso? Deixa eu fazer o seguinte aqui então Deixa eu fazer um bloquinho de malha aqui Estratégica... Não, aqui na verdade Estratégicamente posicionado Cancel isso aqui Para não sair tudo de uma vez Abre aqui E abre aqui Aí eu vou poder Filtrar esse oxigênio aí Copia daqui para cá Preciso começar a pensar na minha plantação de pimenta Um pouquinho Como é que tá ali embaixo a água que eu mandei? Vou escavar aqui Estava aqui Estou acumulando água, né? Tem um geyser aqui De água salgada Que eu já tenho 75 toneladas por bloco aqui De água salgada Barrela É, barrela é aquelas 8 toneladas mesmo Preciso energizar isso aqui É que esse cabo aqui não tem transformador Então não tem limite de De carga nele Aí é complicado 1318 1316 Tá baixando Com isso acho que eu consegui trazer dióxido de carbono para cá E aí agora os cogumelos começaram a crescer aqui Ah, tá Terminou aqui, ó Os carregadores Então aqui nesse carregador aqui É comestível cogumelo É isso que vem para cá Pode ser prioridade nova Porque eu não vou permitir o Manual, né? Copia as configurações dele só para cogumelo Ih, caramba, não construiu esses daqui ainda E agora ele vai jogar automaticamente os cogumelos aqui para cima Então esse autocoletor aqui vai se responsabilizar Por alimentar a churrasqueira elétrica A churrasqueira elétrica, por sua vez É que por enquanto eu não posso tirar o cogumelo frito Da dieta Enquanto eu não plantar o alface eu não posso tirar Porque depois que eu tiver o alface Aí eu vou começar a produzir o enrolado de cogumelo Deixa eu pensar É, por enquanto eu não posso tirar da dieta Mas depois eu tenho que fazer outro carregador De transporte Provavelmente eu vou pôr ele aqui Assim Aqui E Aqui E ele vai carregar o material de volta para cá Então ele entraria nesse trilho aqui, ó Então esse trilho aqui Também é conectado aqui, ó Só que aí vai jogar um para cada lado, né? Desse jeito Não sei se é uma boa ideia Acho que é melhor fazer em linha reta esse aqui É melhor fazer assim, ó Esse aqui é cada um cuida do seu Aqui eu tô usando a mecânica da prioridade dos trilhos, né? Cada trilho vai jogar um cogumelo para um lado Então sempre vai dividir em partes iguais, né? O transporte Então vai ser sempre um cogumelo para cada lado E aí qualquer coisa que eu quiser levar para cá Para ser processada Eu sempre vou conectar nesse trilho aqui, ó É sempre esse trilho aqui Que eu vou conectar Porque esse trilho aqui Ele é o responsável por carregar a comida Tá vendo? Foi um cogumelo para a direita E o próximo cogumelo vai para a esquerda agora Tá? Os duplicantes não conseguem pegar aqui dentro Mas o trilho consegue O trilho e o transportador conseguem Ó, a dasha tá consumindo ali o cloro A maior parte do cloro já foi já Aí todos os cogumelos agora estão Só falta um trilho aqui Essa água aqui Eu nem lembro como ela veio parar aqui Tem 11 kg de oxigênio ali embaixo Se eu abrir aqui pode ser um Um estrago É melhor jogar só essa água aqui para a esquerda Se eu desconstruir Não, melhor aqui que esse aqui tá menos Tá menos crescido, né? Vou desconstruir aqui Posso secar E eu tenho que construir em cima primeiro Para eu forçar essa água a ficar embaixo Tem coisa embaixo Tem coisa embaixo Aí beleza, forcei a água para lá Agora eu desconstruo de cima Se você construir direto a água pode tanto ir para a direita quanto ir para cima Então é melhor para garantir você Fecha só um lado só Fecha o lado de cima e permite só o lado de baixo Ok, planta aí Ficou alta a pressão aqui 1.200 kg Deixa eu ver 1.200 kg Aqui já parou de funcionar já Então eu vou trocar agora os dois bloquinhos aqui Trocar dois bloquinhos de malha em cima da bomba aqui Porque deve estar acumulando Olha o tanto já de Dióxido de carbono acumulado Isso aqui vai funcionar Agora o Dióxido de carbono começa a descer Vai aumentar a pressão aqui embaixo E eu vou ter um controle fino aqui da pressão aqui embaixo do Dióxido de carbono E vou manter os duplicantes trabalhando aqui de boa Certo? Aqui está pronto Eu acho Bom, já já eu volto aqui para ver como está essa pressão Eita, tem um monte de Dióxido de carbono encostado aqui Tem quase dois quilos aqui no canto Mas tá bom, acho que isso aí resolve a primeira parte do problema Então, acho que aqui eu já posso fechar Seria assim Essas escadas aqui não existem mais Eu usei elas só para Finalizar aqui, desmontar Consegui consumir a maior parte do cloro aqui Agora é só copiar as configurações desse carregador Para esses outros E agora eu tenho um Os coletores pegam automaticamente E esse cogumelo não era para estar aqui Esse cogumelo, esse vagalume não era para estar aqui Vamos ver como é que ficou os trilhos Olha lá, aí vai um cogumelo para cada lado O finalzinho ele dá uma voltadinha ali Mas é porque eu fiz direto aqui Para resolver isso Eu posso pôr uma ponte Eu quebro aqui E põe uma Não, eu não posso pôr a ponte aqui Porque senão eu vou Teria que passar direto na verdade Para resolver isso Esse aqui deveria estar colgado aqui Mas assim funciona também Vai dar só uma voltadinha Que ele vai tentar Mas é muito longe Então não tem como ele retornar Aí vai ir sempre um para cada lado Não tem problema Vamos ver se a pressão baixou É mais ou menos Entrou uma bolinha de oxigênio ali Essa geladeira não preciso dela Essa geladeira aqui tem que desmontar Essa daqui também Desmontar Né Porque aí não tem risco De encostar O Um gás errado que entre aqui Mas esse gás vai acabar saindo Ele não vai ficar preso aqui dentro Ele vai Ele vai vir para cá Ele vai acabar ou sendo puxado pela bomba Ou ele vai voltar para cima outra vez Porque está regulando a pressão aqui Essa bomba Só para manter os cara aqui Trabalhando de boa Deixa eu abrir aqui agora E abrir aqui né Aí agora eu consigo Trabalhar todo esse material aí Eita não terminou a decoração ainda mano Nem terminou de construir ainda É muita coisa Bom acho que na parte da comida Esse é o começo né Essa aqui é a parte Essa aqui é a parte inicial da comida Então agora eu tenho uma fabricação Parruda mesmo de comida Agora eu fabrico comida para caramba Só que falta ingredientes Então falta pimenta coquinho Falta alface né Falta insumos para a cozinha E é nisso que a gente vai mexer agora Provavelmente Deixa eu ver Vamos ver se tem algum duplicante decente aqui Ba 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 Tripofobia Aspirador de ar Mão de topeira Alérgico Não né Também não estou desesperado não Seca aqui Essa área aqui eu fechei Por que tem 5kg de oxigênio aqui? Ih, está entrando a pressão por aqui ó Caramba Peraí, deixa eu só Deixa eu desmontar isso aqui É, na verdade não era para eu ter desmontado né Era para ter colocado para fora só que o cabo condutivo E... E o cano Está entrando pressão errada aqui E aí eu já fecho Por que tem um bloco aqui dentro? E aí eu já fecho essa área aqui Porque está entrando uma pressão aqui que não era para estar entrando Eita, essa bolha aqui está feliz hein Olha o tanto de oxigênio poluído que tem para ela aqui Sai daí meu povo Deixa eu isolar isso aqui ó E aí com isso Eu paro de estourar os chimpãs no duplicado Apesar que eles estão estourando os chimpãs Mas não estou nem ligando né Porque... Não está mudando nada Tem esse volframito aqui Essa parte aqui superior Provavelmente eu vou fazer os trajes A saída dos trajes vai ser aqui Então vai ter pelo menos 3 de altura aqui ó Pelo menos isso aqui vai ser A quantidade de trajes não sei A definir ainda Porque se eu fizer com 3 aqui eu posso fazer com 4 né Porque aí fica certinho nessa altura aqui Se eu fizer com 3 eu vou dar mais um bloquinho para cá Que também não tem problema Seria mais ou menos... Acabou meu ouro Seria mais ou menos assim Interessante Mas isso aqui eu mexo com isso depois Vamos lá Eu tenho madeira Eu estava pensando em fazer as saunas Eu tenho madeira porque eu fiz a banheira Estava pensando em fazer sauna Nessa área aqui ó Vou fazer mais uma Onde eu posso criar vapor aqui perto? Uma rola de vapor Só que é 500 graus né Essa aqui é 500 graus Eu acho que aqui tem outra não é isso? É são duas Vamos lá Deixa eu pensar E aí eu entro nelas? Demorou né? Vamos lá, vamos mexer com elas aqui Rocha ígnea Primeira coisa que eu tenho que fazer Isolar Energia não falta Energia não falta Então eu vou isolar essa área aqui certinho O tamanho delas aqui certinho Aqui 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 Pera que vai ficar limo lá dentro né mano? O limo sempre atrapalha Quantas turbinas Quantas turbinas eu posso pôr aqui? Uma Duas Três Sobra um espaço Na verdade Na verdade eu posso pôr uma numa ponta Outra em outra ponta Porque eu tenho que fechar duas saídas E mesmo assim Putz a turbina é horrível para colocar ela nos layouts É horrível Ou eu posso usar só duas Uma em cada ponta Só que elas vão gerar um aquecimento bruto aqui hein? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Calma, calma Não tão rápido Vamos usar esse airlock aqui a nosso favor pô Já tá feito já Só colocar um bloquinho aqui Tá, abre aqui Só tanta pressa Tem barrela aqui dentro Tem um monte de coisa sublima aqui dentro Tem barrela Tem limo Nossa, aqui tá uma beleza Eu vou manter as fumarolas por enquanto Aqui é mais fácil escavar e sugar? Ou é mais fácil fechar essas áreas? Porque assim Se eu fechar as áreas Aqui não vai adiantar nada Porque depois eu tenho que escavar a barrela E tenho que escavar o limo Então vai dar na mesma Porque vai cair no chão Eu não lembro se eu escavar Se caindo ele sublima Mas eu acho que caindo ele não sublima Acho que caindo ele não sublima Mas aqui é um espaço que não é tão grande Então dá pra fazer na bomba de boa Vamos fazer o seguinte então Primeira escada vai ser aqui do lado da fumarola Aí são quatro de altura Um, dois, três, quatro Aqui Sobe até aqui São mais quatro de altura pra poder escavar lá em cima Aqui escava três pra baixo e quatro pra cima Então é isso aqui, é isso aqui mesmo Faz isso aqui Eu não posso colocar aqui dentro Por exemplo Deixa eu ver Eu não posso pôr aqui dentro uma estação de lançamento Ou posso Eu poderia colocar uma estação de lançamento aqui E ela ficaria protegida Eu posso fazer isso aqui ó Só pra esse caso eu precisar ficar entrando aqui Porque eu não quero deixar a nafta Em contato com o lado de fora Porque de qualquer maneira vai passar a temperatura Mas eu não quero Eu quero essa base aqui Eu quero que ela seja o mais Tubular possível Seria Alguma coisa mais ou menos assim ó Assim Vamos lá gente, vamos trabalhar Eu já tenho pra onde levar o lima e já tenho pra onde levar a barrela Então não tenho que ficar me preocupando Então Por enquanto eu não vou abrir as duas Então Isso aqui eu vou escavar Até aqui Aqui eu vou escavar até aqui Aqui eu vou escavar até aqui E já pra começar os trabalhos eu já poderia puxar o cabo aqui né Cabo condutivo Cabo condutivo Esse aqui ou o de baixo? Esse aqui vai Ele que vai alimentar tudo A temperatura aqui dentro vai derreter o cobre O chumbo, quer dizer, vai derreter o chumbo Tá, vamos fazer o seguinte Vamos passar uma bomba aqui E outra bomba aqui embaixo Por enquanto vai ser assim Um bloco aqui Um bloco aqui Um bloco aqui E aqui eu vou fazer um Warlockzinho Assim que vai proteger Isso aqui é pra proteger o plástico, tá? Não é nem pra... Eu preciso, eu não preciso Porque se eu fizer isso aqui, ó Se eu fizer isso aqui o plástico tá protegido Ahem Melhor não arriscar Melhor não arriscar porque o vapor vai ficar em contato constante aqui Ele não vai quebrar a estação de lançamento Mas ele pode me atrapalhar Melhor não arriscar não Certo, então aqui vem uma bomba Ô meu Deus, esse negócio aqui O que é isso? Cancela, gente? Ok Eu tenho que tampar Três saídas, né? Das turbinas Provavelmente eu vou precisar de mais uma turbina Vou fazer o seguinte Pra ninguém ficar na minha orelha enchendo o saco Cancelar estruturas Cancelar tudo, na verdade, né? Vai ser aqui Porque aí eu consigo colocar essa turbina Aqui Pra ninguém ficar no meu ouvido É... Vamos lá, vamos refazer agora o que eu tinha feito aqui Que era... Três aqui Um bloco aqui Na verdade eu não precisava mexer, né? Porque se eu aumentei a parede mais um Na verdade eu não precisava mexer, né? Essa é a ideia inicial Ai, caramba, duzentos quilos de água, não Muita água aqui Bom, água não tem problema, né? Água vai virar vapor depois também Só preciso limpar aqui dentro Tá, vamos pôr as bombas já pra começar a limpeza Começar a botar isso aqui no vácuo Então é... Uma bomba aqui, uma bomba aqui Uma bomba aqui E uma bomba aqui Que aí eu consigo trabalhar com duas tubulação de saída Por preferência de rocha ígne Bom, como vão ter dois gases diferentes É bom não encostar aqui Bom, dar mais um espaço aqui Fazer isso aqui, ó Mantei aqui fora de oxigênio Dezessete quilos Sete quilos tá no limite Sete quilos tá no limite, hein? Duas saídas de alta pressão E eletricidade Com isso eu já começo a colocar aqui dentro no vácuo Vou ter que trocar esse fio aqui, não posso esquecer Então ele vai derreter E trocar essa tubulação E trocar essa tubulação Isso aqui é uma coisa que sem o mod É impossível de fazer, tá? Isso aqui só tá sendo possível ser feito Isso aqui que eu tô fazendo aqui só é possível ser feito por causa do mod Porque eu consigo colocar a tubulação Por dentro do... Eu vou fechar aqui certinho Eu vou deixar... Bem isoladinho aqui Antes de pingar aqui eu preciso secar essa área aqui Caramba, tem água poluída em cima? Vamos ver se eu consigo secar ela e tirar ela daqui Tem quanto? Cento e quarenta e sete gramas Eu acho que ela não solta não, cento e quarenta e sete gramas é pouco É pouco Ok, vamos acelerar essa parte aqui Não mandei ninguém parar Pensando que... Como é que tá lá a parte da cozinha? Deixa eu dar uma checada aqui Ahá! Perfeito! Não acumula mais dióxido de carbono aqui em cima Essa bomba fica desligada Ela só vai puxar quando a pressão subir demais aqui embaixo do dióxido de carbono Essas bolhas de oxigênio que estão entrando aqui não fazem diferença Porque eu tirei a geladeira daqui da ponta Perfeito! Ficou ótimo E ficou bonitinha, né? A cozinha ficou bem ajeitadinha Olha os cogumelos já começando a ficar Acumulados aqui dos dois lados aqui Eu não como cogumelo cru, né? Então não tem problema Ele não conta como caloria disponível para mim Para consumo, né? Mas conta como caloria total Olha lá nos cogumelos lá em cima Eu tenho dois milhões de calorias Do total das minhas calorias disponíveis Eu tenho dois milhões só de cogumelo cru Vou abrir aqui Vamos abrir aqui Que eu vou aprontar com elas Eu vou armazenar Eu vou produzir bastante energia aqui, tá? Não vai ser pouca, não Só colocar o cabo aqui Essa água poluída aqui tá me incomodando Como eu faço pra resolver isso? Eu vou abrir um buraco aqui Vou abrir um buraco aqui Vou secar essa água Enquanto eles secam essa água Eu construo aqui de novo Por isso eu consigo enganar o sistema Beleza Tudo certo? Faltou a ponte aqui, né? Por isso que não ligou Será que chegou um duplicante bom? Bom Flatulento Arrancador não tem problema nenhum Caipira Resistente a germe Agricultura, força O Hugo é ligeirinho Mas é flatulento Vai acumular gás natural na parte de baixo da base lá E eu não quero Porque lá já tem um gás que eu tô acumulando Que é o dióxido de carbono Vou pegar a roupinha do minerador mesmo E voltar pra cá Concentrado aqui E essa turbina aqui Prioridade 1 Então o que eu vou aprontar aqui Com essa turbina? Eu vou recarregar a minha Energia principal Com transformadores Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou permitir que a energia volte Então eu vou Isolar aqui Isolar não, né? Abrir aqui Essa parte superior Na verdade eu só preciso de um Transformador grande aqui Que é só pra descarregar de uma vez Ele vai funcionar só como backup Só Vou pegar ele aqui Transformador grande De aço E ele vai direto na Na linha aqui Como é que eu vou manter essa Eu poderia usar uma bateria ou não Mas aqui como eu só vou gerar a energia desse lado aqui 850 Eu não vou atualizar esses geradores Ah, mano Passou daqui Trinta e dois quilos de oxigênio Que eu vou ter que mudar o esquema Vou ter que levar esses gases pra outro lugar Caramba Não sei Acho que se eu levar pra cá Eu vou acabar deletando a água Que pressão Filha da mãe E agora? Caramba Construiu Tá errado aqui Pô Transformador Construir ele Na beiradinha A parte da ponta dele conta Tem que fazer assim E aqui E aqui vai ser ligado Aqui O que eu vou fazer? Então Vou fazer isso aqui Pronto Resolvido E isso aqui Conecta aqui Então ele vai estar jogando constantemente energia pra cá E essa água que eu vou produzir aqui Dessas duas fumarolas Agora eu não sei se eu baixo a temperatura desse vapor A primeira coisa que eu vou fazer é lidar aqui com esse probleminha que eu Acabei de encontrar aqui Deixa eu remover É isso aqui Vamos ver isso aqui rapidinho O que tem aqui perto De água Tem água salgada ali Facinho Aqui é temporário É só pra tirar os gases errados ali Gente Desconstrói isso aqui Por favor Prioridade 10 Aqui na desconstrução Inalcançável Ah que legal Sou um gênio Eu sou um gênio Meu Deus Eu já tô conseguindo chegar aqui Já né Já consigo chegar aqui Então já posso Mano Posso isolar isso aqui já Preciso de E acho que aqui E acho que aqui tá inalcançável Não Aqui eles vão alcançar sim O ideal era que não vai passar Meu Deus Passou Passou pouco Dois quilos Aí Obrigado Constrói isso aqui Por favor Vou deixar aqui dentro No vácuo Então tem que tirar tudo Aqui dentro Que sublima Que solta gás Que polui Tudo Tudo Então essa área aqui De dentro Eu tenho que deixar ela Livre de impurezas Deixa eu colocar agora aqui Líquido Com água salgada Validade 10 Quem vem lá Marabese Vou conseguir controlar Isso aqui Mais um pouquinho Nossa Parabéns Marcelo Você jogou mais do que era preciso Estranho Ué Tem uma coisa errada Alguém vem secar aqui Por favor E agora joga de novo Aqui a água salgada Eu vacilei E deixei Deixei passar Da Da quantidade Passou de 20 quilos Passar de 20 quilos Não funciona Com essa saída Essa saída Só funciona Até 20 quilos De pressão Seja líquido Ou gasoso Deletou a água Deletou a água Parabéns Vamos de novo Eu acho que eu preciso De mais um espaço Com quase certeza Que eu vou precisar De mais um espaço Preciso que essa água Se movimente De um lado pro outro Vou tentar mais uma vez Se não der Eu sei que é o espaço Deletou de um lado Deletou do outro É o espaço Ou eu transformo tudo Em uma tubulação só Enquanto ele ficar fazendo assim Tudo bem Mas ele vai acabar Deletando Uma hora Uma hora vai acabar Deletando as duas águas Aqui Mas está tirando O gás Não tem tanto gás Aqui dentro Não dá para Manter assim É porque também Tem gases diferentes Que estão sendo puxados Além do detalhe Da água Tem muito gás Diferente Então nem todos os gases Estão conseguindo retirar daqui Alguns estão sendo deletados Então nem todos Estão conseguindo sair Mas não tem problema Não estou com problema nenhum De deletar isso aí Deixa eu dar um K9 Nisso aqui dentro Um K10 Um K9 Demover tudo aqui dentro Que vai alterar A temperatura do vapor E aproveitar e Deixa eu ver Vou conferir mais uma vez A cozinha Se está tudo certo O cogumelo ali Tudo ok O gás Perfeito Tem uma bolinha De dióxido de carbono De 200 gramas Aqui Então os duplicantes Estão conseguindo Trabalhar tranquilo Aqui embaixo Ficou a quantidade Perfeita de dióxido de carbono Tudo ótimo Tudo ótimo Eles conseguem Pegar a comida Aqui dentro E viajar Direto aqui Para o refeitório Após o refeitório Ainda falta Fazer algumas alterações Aqui Mas Deixa para os próximos episódios O mais importante Aqui Que era Ajustar A retirada automática Desses cogumelos Aqui Eu já fiz E E agora Está abastecendo Automaticamente A churrasqueira Então Para os próximos episódios Começar a mexer Com Com Alface Com a pimenta Coquinho Esse vapor Aqui Eu vou usar Ele provavelmente Deixa eu pensar Eu vou fazer Ali Provavelmente Uma Mandar Para fazer Uma sala De energia Se eu colo Essas duas Turbina Uma na outra Eu faço Uma sala De energia Eu tiraria Esse bicho Daqui Porque vai gerar Uma quantidade Considerável De energia Aqui Vou colar Essas duas Turbinas Uma na outra E sobra Dois Espaços Atrás Eu estou Estou medindo Errado Não Espero que não Estou fazendo A limpeza Bom Beleza É isso aí Vou finalizar Esse episódio Por aqui Olha lá O que eu falei Deletou Aqui A água Finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio E aí Vamos mexer Com esse vapor Quente Aqui tem duas Fumarolas De vapor Isso aqui Além de me dar Muita água Vai me dar Bastante energia Mesmo eu pingando A água Aqui dentro De volta Eu vou precisar Fazer um esquema Para espalhar Essa temperatura Aqui dentro Fiz uma bagunça Porque eu coloquei Todo mundo Para trabalhar O mais rápido Possível Aqui Isso Parabéns Aí você acabou De bloquear Tudo Agora Não sai mais Nada E aí No próximo episódio A gente vai mexer Mais um pouquinho Com essa parte A gente se vê lá Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma